O Cidade Agora conversa também com o vereador Ivanito Barbosa, o Vanito, mais um mandato, mais uma votação expressiva na eleição e os trabalhos pela saúde e educação. Continua, vereador? Sim, em primeiro lugar eu quero agradecer ao meu 676 votos. Ser eleito terceiro mandato é muito difícil, porque você disputar a reeleição, vocês sabem que é muito difícil. Mas eu quero agradecer aqui a população de Batiba que me confiou nesses 676 votos e dizer para a população de Batiba, o meu trabalho na saúde, na educação e no social vai continuar e vamos trabalhar em prol do município. Sou oposição ao prefeito, mas oposição que for a favor do município estarei sempre votando nos projetos de interesse da população. E acho que essa Câmara, eu tenho dois mandatos aqui, essa Câmara, os meus dois mandatos que eu passei por aqui, eu tive uma convivência muito boa com meus colegas vereadores, os tantos que voltaram e os que saíram, eu espero como vereador, já com experiência mais um pouco, que essa casa ensina muita gente, meus colegas vereadores que estão chegando, a gente manter a harmonia nessa casa, porque a casa precisa de harmonia, para o município também funcionar. E os projetos que chegar aqui nessa Câmara, que for interesse da população de Batiba, a gente estará sempre fazendo o melhor município de Batiba. E fica aqui o meu abraço à população de Batiba e todas as comunidades. Obrigado, gratidão sempre e feliz 2021, com muita saúde e muita paz. Obrigado pela entrevista, um abraço, primo.